Olá, sobre a última enquete do Instagram, o que a enquete fala basicamente? Ela fala o seguinte, aumentando a inércia do pilar 1, que é esse pilar aqui, da esquerda, então esse pilar aqui é o nosso P1, certo? O que que acontece com o nosso P03, nosso P03 aqui, que é esse pilar que é um Virendel, ok? Um montante Virendel no caso. Tem um vídeo sobre o Virendel e o Fato e tudo mais, mas a questão é, eu vou aumentar o P1, o que que vai acontecer com o P3? As respostas foram, número 1, reduz o momento do setor, então se eu aumentar o meu P1, eu vou reduzir do P3, o P1 vai puxar a carga e vai tirar do P3. A segunda resposta foi, mantenha entre ela a ver cada pilar que se viu com a sua carga e ponto, acabou. A hipótese 3 é que aumenta o momento do setor e a hipótese 4 fala que é impossível determinar, tá? A resposta menos votada foi a resposta 4 e realmente, tá, felizmente foi a resposta 4, porque se fosse possível determinar, nem tinha porque a gente tá estudando engenharia, né? Porque daí não seria engenharia ser a mágica se não fosse possível determinar a coisa, né? A gente tem as leis da física, a gente tem estudo, a gente tem hiperestática e tudo mais e é sim possível determinar. Então, qualquer pessoa que falou que é impossível determinar, totalmente errado. É perfeitamente possível determinar isso aqui através, inclusive, de vários métodos. a gente pode fazer um modelo hiperestático completo e a gente pode derivar isso aqui também da lógica de virendial, ok? Tem vários maneiros de fazer isso, mas a questão é, a gente estuda isso na faculdade, em hiperestática, vários métodos de determinada estrutura, então não é impossível. A outra resposta é, mantenha o momento do setor não, porque não tem nada a ver isso aqui, o momento do setor é estar ali, cada pilar que se vira com 1. E isso aqui seria verdade se não fosse concreto armado. O problema é que muitas pessoas, claro, foi 103, foi o quê? Foi 19%, 19% das pessoas aproximadamente, vem da faculdade e tudo mais, estudando aquela maluquice que é a terceira enquete, de novo, que aparece em tema, área de influência. O que acontece? Basicamente, nos Estados Unidos, eles começaram a escrever livros, Estados Unidos e Europa, livros e estruturas. Lembrando que as primeiras estruturas frenteais altas não foram de concreto armado, foram metálicas, porque o aço veio antes de concreto armado, ok? Porque para fazer concreto armado, você precisa já do aço, ok? Então, o aço veio primeiro. E aí, desenvolveram teorias baseadas em estruturas metálicas, que geralmente tem as ligações loculadas, que geralmente tem uma padronização muito maior e que pode valer para isso, tá? Também, muitos livros que trouxeram a teoria de estruturas e tentaram ficar em concreto armado, seguiram a mesma regra, né? Que cada peça tem suas cargas específicas. Só que no concreto armado, que é uma estrutura hiperestática, cheia de nó engastado e uma estrutura que é estável através desses nós engastados, porque uma estrutura metálica a gente faz outros travamentos em X, a gente faz outros métodos de travamento, de contraventamento, já no concreto armado é a própria estrutura com os nós engastados que garante isso. Então, não, não é, não mantém, porque em uma estrutura concreto armado trabalha junto, tá? Eu vou ter os esforços e ela vai trabalhar junto. Então, quem disse que é, se mantém o momento frutor? Disse errado, porque não, não se mantém o momento frutor, ok? Quando eu aumento uma peça, ela vai mudar o comportamento do registrante da estrutura, ok? Então, tem várias inquéritos sobre isso e a questão base é que, ao aumentar uma peça, ela vai tender a puxar mais carga para ela, ok? Essa é a que a gente vai seguir, com base, imagina que tem uma loja de, sabe, tem um lugar que vende cachorro-quente, ok? Numa rua ela tem um lugar que vende cachorro-quente. Quando você coloca mais um lugar cachorro-quente, o total de vendas cachorro-quente naquele lugar vai aumentar, ok? Por mais que tenha competição entre um e outro e vai reduzir a venda de um a outro, o total vai aumentar. Essa é a que a gente vai seguir, tá? Isso que vai valer estruturas. Quando eu aumento uma peça, ela vai puxar mais esforços para ela, ok? E daí vem a teoria de que muitas pessoas disseram, a principal resposta digita foi que reduz o momento do doutor, porque, pô, se esse pilar aqui está puxando o doutor, esse pilar da esquerda está puxando o momento do doutor, vai ter que tirar do pilar da direita, vai ter que tirar do P3, que é uma lógica base que, geralmente, o pórtico genérico, isso aqui pode acontecer principalmente para carga axial, mas aqui tem uma questão. Primeiro, se isso aqui fosse, não é, deixar bem claro que não é, se isso aqui fosse um pórtico assim, tá? Se eu aumentasse o meu, se eu aumentasse o meu P1, eu estaria reduzindo o meu P3? Não, eu estaria, quem sabe, reduzindo o meu P2. Por quê? Porque ele vai tirar carga dos pilares do lado, tá? O que é o pilar do lado do P2. Só a questão é, se eu tenho, imagina, que eu tenho uma prancha com várias cargas, né? Se eu ficar muita carga do lado, ela vai empurrar e vai descer do outro lado, do outro lado vai ter que empurrar também. Então, mesmo que fosse, que não é, tá? Mesmo que fosse aqui, ó. Primeiro, eu vou mostrar aqui, se fosse, que não é, vou deixar bem claro que não é, tá? Só copiar esse aqui, ó. Copiar esse pilar aqui para o lado, ok? Fazer um modelo base para o gente entender, tá? Fiz um modelo base aqui com três pilares, né? Entre os três pilares com o pórtico normal. O que vai acontecer aqui, ó? O momento do sotor desse pilar aqui, ó. Só vamos olhar. O momento do sotor só desse pilar aqui, ó. Só esse pilar aqui, ó. Está em, o momento do sotor aqui, ó. Está em desenhar valores aqui. Está em 2.4. Já esse pilar aqui, ó, está em 1.2. Correto? Então, esse pilar aqui tem 1.248, o máximo, por enquanto, aqui em cima. E aqui embaixo, ele tem menos. Então, o máximo é 1.248. Se eu pegar esse pilar aqui, que atualmente tem 25 por 25, e fazer ele, sei lá, de 30 por 30, o que que vai acontecer com o nosso sotor? Tá? Lembrando que estava em 1.248, ok? Nesse caso, especificamente, vai aumentar o nosso sotor aqui. Por quê? Aqui é outra questão. O que aconteceu com a carga dos pilares, tá? Posso olhar também a carga axial nos pilares, tá? Mas, esse pilar aqui, ó, ele tem uma carga de 5.3, esse pilar tem uma carga de 10.4, e esse tem 3.7. Se eu voltar para o pilar menor, o que acontece? Só que eu coloco novamente, tá? Mas, esse pilar aqui tinha 3.7, ó, ele foi para 3.6. Ele tem menos carga com esse pilar menor. Por quê? Por causa do equilíbrio. Se tem muita carga, muita resistência à esquerda, eu tenho que ter muita resistência à direita. Não tem como não ter. Então, aqui eu tenho 3.652, se eu aumentar, eu vou aumentar para 3.7. Entendido essa questão? Então, não é porque eu estou aumentando o pilar que ele está, necessariamente, tirando carga dos pilares, ok? Ele pode estar tirando carga de alguns pilares, mas não, necessariamente, de todos, ok? Essa que é uma questão. Agora, vamos verificar também os esforços do localidade de formato, que é só os esforços da estrutura, mas a questão aqui é a seguinte, ó. Então, esforço a estrutura aqui, ó, o que eu tenho de momento no nosso p3, atualmente, é de 3.495 na base. Então, o nosso p3 aqui, ó, ele tem um momento trator máximo de 3.495, entendido? A questão é, também tem um vídeo de verendel que eu mostro exatamente isso, como que um verendel se comporta. Mas, quando ele se comporta assim, ó, como sendo duas barras, uma comprimida, outra tracionada. Então, essa barra aqui, ó, ela está tracionada e essa barra aqui está comprimida, tá? Coloquei uma sessão equivalente aqui, só para entender a questão, não é que é uma sessão real, tá? Mas, o pilar aqui, atualmente, está com 25 por 25, não uma sessão eficiente, só um lançamento base, para entender, tá? Mas, a sessão eficiente de um verendel é a mesma sessão da viga, tá? Como eu lancei tudo 25 por 25, não tem diferença, tá? Mas, o ideal é que ele tenha a inércia maior bruta possível que eu posso ver aqui, entendido? Então, esse pilar aqui, ó, tem 3.495, tonal de força metro, tá? Aqui, a questão é, esse pilar aqui, atualmente, 25 por 25. Aumentei esse pilar para 30 por 30, ok? O que vai acontecer com o momento flator do meu verendel? Bom, aqui eu estava em 3.495, aqui eu fui para 3.533. Então, aumentou o momento flator do meu verendel. Por qual motivo lógico, quando eu aumento o pilar da esquerda, vou aumentar o pilar da direita? O primeiro motivo é que, realmente, ele vai reduzir a carga do pilar adjacente e aumentar a carga do segundo, entendeu? Então, quando você aumenta o pilar, ele reduz a carga de todos os pilares adjacentes a ele. Mas, a dois pilares de distância, ele aumenta, ok? Por isso, isso forma divisa, porque tem que equilibrar a estrutura restante. Como o pilar tem mais força, o próximo vai ter menos, só que como tem menos, o próximo vai ter mais, entendido? Essa que é a questão. Agora, tem outra questão aqui também, que é o quê? Como que um verendel funciona? Vamos voltar para cá. Ele funciona assim, ó, com uma barra na diagonal e uma barra diagonal aqui, tá? Isso aqui é igual a um efeito, tem um vídeo meu também, sobre segunda ordem permanente. É um erro que muitos dinheiros cometem quando querem fazer balanço grande. Mas, a questão é, o que acontece aqui é o seguinte. Que um verendel, ele vai gerar uma força horizontal nos pilares, ok? E aqui é a primeira questão. Um verendel vai gerar uma força horizontal nos pilares, entendido? Então, esse verendel aqui, ó, para dar esse momento, ele tem que necessariamente ter isso, que é uma regra básica, que para ter uma diferença de momento, para o momento do doutor não ficar constante, eu necessito, obrigatoriamente, que eu tenha uma cortante. Nesse caso, espelar aqui, ó, tem 2.275 de cortante para a esquerda, ok? Essa é a minha questão. Segunda questão, não é engenharia física, isso aqui é física de ensino médio, mas o somatório de forças tem que ser igual a zero, porque o somatório de forças não é igual a zero, a estrutura está andando, se olhar um prédio, o prédio sair andando, ele não, mas o prédio é um transformers, sai correndo, ok? Então, tem que ter 2.275, esses outros dois pilares, vão ter 0.78, mais 1.496, aqui, 1.496, aqui, ó, 1.496, mais 0.68, vai dar 2.276, no caso aqui, arredondamento, um quilograma força de diferença é só um arredondamento, entendido? Mas a questão é, se eu tenho uma força para a esquerda, eu tenho que ter outra força para a direita, porque senão a minha obra sai correndo. Se a minha obra sai correndo, eu tenho que fugir, porque não é mais questão de engenharia, é questão de engenharia mecânica, quem sabe, não fiz, na engenharia civil mais, eu saio de perto, até para não ser pisoteado por um prédio que está saindo andando, entendido? Agora, o que acontece com, lembrando que essa cortante aqui, vem da rigidez desse pilar aqui, ó, quando aumenta a rigidez desse pilar, o que acontece é que a cortante dele vai para 1.74, ou seja, quando aumenta o pilar, ele vai absorver mais cargas. O Virendel, ele tem um comportamento, onde ele vai puxar todos os pilares, ok? Essa cortante vai ser gerada, porque ele puxa todos os pilares e empurra embaixo. Então, consequentemente, quanto mais rígido for um dos pilares, mais Virendel é meu Virendel, ok? Mais eficiente ele é, só que mais cortante ele vai gerar, porque ele precisa dessa cortante para absorver o momento das rigas, entendido? Então, o que acontece é que, quanto mais rígido for minha estrutura aqui, ó, mais o meu Virendel puxa a carga, mais eficiente ele é, tá? Então, esse cortante aqui, ó, 2.275, quando eu aumentei o pilar, foi para 2.307, ok? É uma diferença pequena, eu aumentei só um pilar também, tá? Mas teve uma diferença. O que acontece com a deformada dessa estrutura, ok? Vou olhar a deformada dos dois pilares aqui, ó, mas essa estrutura aqui, ó, realmente, com o Virendel, a estrutura tende a se deformar lateralmente, que é um problema do Virendel, mas é uma questão que acontece, tá? E aqui eu tenho uma deformação de 33.74, quanto aqui eu tenho? 31.5, então, 33, 31, ok? Então, com o Virendel, claro, o horizontal total dele aqui, ó, é 18.34, e aqui era 20. Então, quando aumentei o meu pilar, a minha estrutura deformou menos, esse pilar aqui, ó, faz com que o balanço deforme menos. Então, a questão é, você quer fazer um Virendel? É um sistema eficiente quando tem balanço grande. Quer dizer que é só colocar o pilar na ponta e tudo mais? Não, primeira coisa, tem que colocar o pilar com uma inércia adequada para que ele puxe um momento. Segunda coisa, ele vai forçar a sua estrutura horizontalmente. Então, a sua estrutura, que já precisa ter uma rigidez para cargas de vento, vai precisar ter uma rigidez maior ainda. Entendido? Então, o meu Virendel está deformando atualmente 31.589, correto? Se esse pilar aqui, que atualmente tem 30 por 30, eu fizesse ele de 40 por 40. Se eu fizer um pilar 40 por 40, talvez não. Mas você pode fazer mais pilar, você pode fazer algum pilar específico, está de 60 por 14, que tem mais inércia que 40 por 40, ok? Deformado agora, foi para 27. Então, aumentando esse pilar aqui, eu estou aumentando tudo o restante. E lembrando que, eu poderia fazer isso aqui, quem sabe, aumenta o pilar, sabe? 14 por 60, está o pilar rígido. Claro, o pilar rígido no eixo do meu Virendel, porque senão não adianta de nada. Se for um pilar rígido e fraco, não adianta de nada. Se for um pilar rígido e fraco, não adianta de nada. Foi para 26, então reduziu aqui mais ainda. Entendido? Outra questão, se eu pegar o meu Virendel e também fazer ele rígido e não de qualquer jeito, isso sem aumentar nada as vigas, tá? Só fazendo um pilar de Virendel adequado aqui. Quanto mais rígido for o nosso pilar de Virendel, menor os esforços nele, ok? Dê a questão que você vai ter aqui, é o seguinte, ok, mas eu não vou fazer Virendel nunca. A questão aqui é o seguinte, esse mesmo comportamento de uma peça em balanço travada para um lado do outro, ok? Foi para 25 agora, também funciona em uma escada alto portante, ok? E escada alto portante, tem muito arquiteto maluco fazendo o Virendel, que é aquela escada que vai, não apoia em nada e volta, ok? Aquela escada que vai e volta, assim, né? Aquela escada assim, tá? Que nem eu tenho nada apoiando elas. E aí ela vai gerar um sistema específico similar. E aí, quando... Mas aparecem pessoas falando, Ah, Gilberto, ensina a calcular uma escada alto portante. É igual ensinar a calcular o Virendel. Tem que calcular junto com toda a estrutura. Não dá para calcular só o Virendel, entendido? Então, essa que é a questão do Virendel. Aqui foi para 25 milímetros, entendido? A gente reduz a formação fazendo um pórtico rígido. Essa é uma questão. Agora, e como que fica o momento do fator das vigas do Virendel? Bom, basicamente, fica aqui, ó. Aqui eu tenho um momento do fator positivo de 2.7. Realmente o Virendel vai gerar positivo. Como o Virendel é menor, eu tinha 2.3. Aqui foi para 2.7. Então, aumentou o positivo aqui, ó. Reduziu o negativo. Tem 5.9 aqui, ó. Aqui está em 6.3. Então, minha viga pode ser menor, porque eu tenho um Virendel mais eficiente, entendido? Então, é essa a questão que eu tenho da Virendel. Sabendo isso aqui, então, a resposta correta é que quando eu aumento a rigidez da minha obra, um Virendel, eu também aumento o momento flator do meu Virendel, porque ele se suporta através da rigidez da obra. Entendido? Sabendo isso aqui, então, a questão base é, o motivo que eu fiz isso é porque não tem como calcular um Virendel sozinho. E se aqui tivesse uma escala do portante, eu também não conseguiria calcular essa escala sozinha, porque quando eu mudo a minha escala do portante, quando eu mudo o meu sistema estrutural, o meu sistema estrutural muda, ok? Sempre que a gente trabalha com a peristática, ao aumentar uma peça, todo o restante muda. Geralmente, as peças próximas eu reduzi, mas não necessariamente, todas as peças irão reduzir. Ok? Você não pode achar que quando você aumenta o pilar, você vai reduzir todos os outros. Não, você vai reduzir outros pilares, mas não necessariamente, você vai reduzir todos os outros. Pode acontecer de aumentar, inclusive esse é o caso, inclusive tem vários outros casos, quando você aumenta uma peça, você vai aumentar a outra, porque ela estava trabalhando uma, trabalhando junto com a rigidez da outra. Ok? O portante do Virendel é um exemplo de uma peça que trabalha junto com a outra. Claro, né? Como eu mostro no meu vídeo de segunda hora permanente, a madeira mais eficiente de fazer o Virendel não é muito o pilar robusto, é se eu tivesse uma diagonal, só vou desligar o outro aqui, mas se eu tivesse uma diagonal aqui. Não importa o fone da diagonal, mas de qualquer maneira, se eu tivesse uma diagonal aqui, ela geraria a continuidade do nosso pilar aqui. E a deformação do nosso pilar, que está em 25 ponto alguma coisa, iria para 12 ponto 9, porque essa barra na diagonal, sim, que elimina totalmente a força horizontal da estrutura, porque ela tem um componente horizontal. Ok? É por isso também que estruturas de concreto, elas tendem a ter deformações maiores que estruturas travadas em X, por exemplo, de um prédio metálico. Entendido? Mas por enquanto seria isso. Novamente, tem um erro pesado. Novamente, a questão aqui é o seguinte, eu tive 125 respostas corretas, em 535, nós tivemos menos 1 vezes 100, 76,6, 77% de erro em uma questão, novamente, hiperestática. Questão, novamente, que tem muito dinheiro, querendo fazer esse pilar na ponta aqui, de qualquer jeito, que eu já peguei, que foi dois projetos que eu peguei, que o dinheiro colocou um pilar aqui e fez de qualquer jeito, que me deu motivação para fazer esse vídeo. Beleza? Mas por enquanto seria isso. e até a próxima. Tchau. Tchau.